Olá pra você do Portal Fala Matão, direto hoje aqui do Jardim Popular pra contar uma história muito bonita. Vou falar com o Gustavo, de 6 anos, meu novo amigo, e ele tem um sonho, ele quer realizar esse sonho. E a gente vai conversar com o Gustavo e com a mãe dele pra saber qual é esse sonho do Gustavo. Inclusive já estou aqui na casa da família. Vou falar com a Mirielle aqui. Tudo bem, Mirielle? Tudo bem. O garotão tem um sonho pra realizar então? Tem, tem um sonho. E aí, tudo bem, Gustavo? Sim. Você tem um sonho pra realizar? Sim. Você quer muito realizar esse sonho ou um pouquinho só? Muito realizar esse sonho. E ela vai contar a história do Gustavo. E aí depois vocês vão entender o porquê ele tem esse sonho. É de Deus, vocês podem ter certeza. Vamos lá. Mirielle, antes de contarmos o sonho do Gustavo, gostaria que você contasse um pouco da história do Gustavo. E que história, hein? Conte um pouquinho sobre essa luta que vocês tiveram, né? Pra poder ter o Gustavo firme e forte aqui. Como começou tudo? Quando ele ia completar um aninho, eu descobri que ele estava com leucemia. E no dia do aniversário dele, ele começou a quimioterapia. E durante... Durante ele ficou dois anos e meio, quase três anos fazendo tratamento de quimioterapia. E onde foi? Ele ficou onde? Foi em Campinas, no Hospital Boldrini. Mas ele ficou internado durante esse tempo? Você ia fazer o tratamento e voltar? A maioria do tempo ele ficou internado, porque ele teve muita ocorrência, tipo, ficou muito doente. E ele precisou ficar muito internado. A gente vinha muito pouco pra Matão. Ai, foi um período muito difícil, muito mesmo. Ele foi pra UTI seis vezes. Ele... Nossa, ele teve muita, muita febre. Ele... Os médicos não falavam que não sabiam o que estava acontecendo. Mas, quando ele ia pra UTI, ele voltou... Ele... No outro dia, ele já estava bem, porque tinha muita gente olhando por ele. E eu não deixava de pedir. Mas ele sofreu demais. Ele teve que colocar dois cateter por falta de inflamação. Ele sofreu demais mesmo. Foi muito difícil. Finalzinho da história, como que foi? Ele fez quimioterapia por um bom tempo, né? Sim, ele fez durante dois anos e pouco. Ele fez, só que ele não conseguiu terminar a quimioterapia, porque ele teve uma diarreia, uma bactéria que ele pegou durante uns quatro meses. E ele ficou muito magro o tempo todo, com essa diarreia. Não comia, só bebia água. Se você pensasse, não olhasse com a fé, você falava que ele não ia aguentar. Porque ele ficou muito magro, ele não tinha reação. E aí, teve que parar com a quimioterapia, porque descobriu que era ela que estava fazendo isso. Até então, não sabia-se que era a quimioterapia. Imaginava-se que era uma outra bactéria. Aí, a mamãe aqui, né? Que acabou sugerindo que era a quimioterapia. E aí, teve que parar com o tratamento para ver se era, né? Isso, foi isso. E era a quimioterapia? Era a quimioterapia. Depois que parou, ele começou a engordar e evoluiu. Ou era outra criança. E, graças a Deus, ele foi curado, mesmo sem essa quimioterapia que faltou. Mesmo sem terminar a quimioterapia, ele acabou se curando. Ele já estava com quantos aninhos, já? Quase quatro. É, quase quatro. E durante esse período, foi tranquilo? Ou vocês passaram dificuldades durante esse período que ele ficou doente? Como foi esse período? Para vocês, pai? Como que é o pai e mãe? Como que é o nome do pai? Douglas. Douglas. Como foi para vocês? Foi difícil, porque, além de tudo isso que a gente estava passando, a gente passou a necessidade, porque o pai dele estava desempregado. Eu não tinha como fazer nada, né? Por ficar com ele no hospital. Então, a gente teve muita ajuda, muito de roupa, alimento, tudo. Tudo que a gente usava era de ajuda da população, de amigos, de gente que a gente nunca tinha visto na vida. Foi ajuda. E o Gustavo, além de tudo, você estava contando também que ele tinha algumas vontades durante esse período de internação e essas vontades eram supridas de uma forma muito espontânea e rápida, sem que houvesse a necessidade de sair pedindo. Conta um pouquinho disso também. Ele tinha vontade de algumas coisas e essas coisas apareciam para poder matar essa vontade dele. Sim, ele é apaixonado de super-heróis. Ele gosta de Homem-Aranha, Hulk, então ele falava, mãe, eu quero um Homem-Aranha, pequenininho. Mas eu não tenho condições. Quando era no outro dia, aparecia um voluntário com um Homem-Aranha para ele. A gente não tinha pedido. Então, é Deus. Não tem como falar que não era Deus que fazia as pessoas trazerem o que ele desejava. A história do quartinho já foi depois do hospital ou ainda? Foi. Foi depois? Foi esse ano. Ele tinha o sonho de ter um quarto dos Vingadores, né? Vingadores. Dos Vingadores. Mas custa, né? Para montar um quarto desse é caro, né? Muito caro. Mas parece que o pedido dele e o sonho dele foi realizado mesmo assim, né? Foi. Ele orou, ajoelhou, orou a Deus. Quando foi no outro dia, apareceu um irmão aqui em casa falando que Deus tinha mandado ele vir aqui. Fizeram o quarto dele. Ficou lindo, 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 lindo. Aí depois eles veio decorar o quarto dele, é dos Vingadores. Você tem o quarto dos Vingadores? Sim. Tá fraco não, hein, Gustavo? Bom, resumo, né? Não tem como a gente contar todos os detalhes dessa história, mas o que fica aqui, né? É a certeza da que a gente teve um milagre aqui na sua vida, né? Ele tá aqui, firme e forte. E aí, depois de tudo isso, o Gustavo tem um sonho. Ele tem mais um. Só que esse é o maior dos sonhos dele até esse momento. É a maior vontade dele. Depois de tudo que ele passou, depois de todo sofrimento, depois de todas as alegrias, ele tem um sonho e ele tá querendo realizar esse sonho. Só que aí vai depender de você que tá acompanhando nesse momento o Portal Fala Matão. Aí, eu gostaria que o Gustavo contasse sobre esse sonho. Gustavo, quantos anos você tem? Seis. Seis aninhos. Você lembra de alguma coisa? De quando você ficou internado? De quando você tava doente? Você lembra de muita coisa? Alguma pouca coisa? Ou não tem muita memória do que aconteceu? Eu lembro de pouca coisa. Ainda bem, viu? E o quarto ficou legal, ficou bonito? Ficou legal, muito bonito. Conta pro pessoal de casa que tá assistindo você, qual é o teu sonho? Qual é a tua vontade nesse momento? A minha vontade é de ajudar as criancinhas que não têm comida e brinquedo. O que você quer fazer? Você quer tentar arrecadar esses alimentos, esses brinquedos, pra dar pra essas pessoas que não têm? É isso? Sim. Quem pediu pra você fazer isso? Ou é a vontade sua? É a minha vontade. Por quê? De onde surgiu essa vontade? Porque eu sou uma criança bem educada com o coração de Deus. É difícil segurar, hein, mãe? Ah, dois chorão aqui. Pronto, agora deu. E aí você quer ajudar, então, essas pessoas. A mamãe emocionou, mas ela tá chorando aqui. Mas é de felicidade por você estar se mostrando um filho amável, um filho que se preocupa com o próximo, né? Como você disse, que tem um coraçãozinho de Deus aí dentro, né? Sim. Será que vai dar certo? Eu acho que sim. Você tem fé? Tenho. Ah, tem, né? Depois de tudo que você passou, nem vale essa pergunta minha, né? É uma família de fé. É uma família que tem muita fé. Não é por menos que ele está aqui. Bom, é isso, gente. A gente quer fazer parte dessa campanha. A Mirielle entrou em contato com a gente. E aí eu agradeço por ter entrado em contato com a gente. Porque a gente vai dar o nosso máximo para poder fazer com que dê certo, para realizar o sonho dele. Mas aí a gente precisa da ajuda de vocês. A gente precisa dessa contribuição. A gente quer fazer essa arrecadação. Aí depois a Mirielle, a gente senta e decide, junto com o Gustavo, que é o sonho dele, para quem a gente vai entregar. De que forma a gente vai realizar essas doações, né? Uma melhor forma para que realmente esses itens aí cheguem nas pessoas mais vulneráveis mesmo. Pessoas que estão precisando. E eu tenho certeza que isso vai acontecer de forma natural. Porque isso que ele está pedindo, isso que ele está querendo, sem dúvida alguma, é alguma obra de Deus. E Deus vai encaminhar para que isso chegue nas pessoas certas. Isso não tem dúvida alguma. Então, para você que quer ajudar, fique à vontade. Pode fazer doação de leite, cesta básica. A gente vai tentar fazer de uma forma que fique mais fácil. Para a gente conseguir fazer essa arrecadação. Para facilitar, nós vamos fazer a retirada do alimento. Para você não ter que ficar se deslocando. Para ficar mais fácil para você. Então, você quer doar uma caixa de leite? Duas caixas de leite? Três caixas de leite? Uma cesta básica? Vários alimentos, enfim. Nós vamos até você. Então, você vai entrar em contato com o Fala Matão. Pelo 9... Oi? Ah, o brinquedo também, não é verdade. O alimento, né? Os alimentos e brinquedo. Alimento e brinquedo. Pode ser brinquedo usado. Se você quiser comprar algum brinquedo, tem condições, não tem problema. Então, alimentos e brinquedos. Você vai entrar em contato, portanto. A gente vai concentrar no 9993-9237. É o telefone do Fala Matão, o WhatsApp do Fala Matão. E aí você já entra em contato. Aí a gente divide aí como a gente vai fazer para poder ir até vocês e buscar. Tá? Você pode deixar também no inbox, nos comentários aqui da matéria. Qualquer contato que você consiga por meio aí do Fala Matão. Ou se você conhece a Mirielle, pode ser direto com ela, não tem problema. Pode entregar já para ela. Pode trazer na casa dela, se você preferir também. Quem preferir, pode ser. Aqui a gente está querendo facilitar. Pode trazer aqui, né? Vamos passar o endereço já? Passe. É Dovalino Augustine. Rua Avenida. Rua. 858. Rua Dovaline. Dovalino Augustine. Dovalino Augustine. 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 É 858 Popular. É no Jardim Popular, tá? Fica quase já chegando próximo do portal, né? É fácil, tá? Então, quer trazer direto? Pode trazer, tá? Mas se não, a gente vai até você buscar. Você fala, ó, eu quero doar. Eu tenho aqui. Você vem buscar? Não tem problema algum. Se vocês quiserem também fazer doações em algum valor, não tem problema também. A gente remarca o nome, dá. Depois a gente faz a contabilização e presta a conta do valor de cada um para mostrar o que vai ser comprado com esse valor. Não tem problema. Dê o que o seu coração quiser. O importante é que ele chegue nas pessoas mais vulneráveis e a gente vai fazer com que isso aconteça, tá certo? Alô, você é comerciante, você é empresário, você é da indústria, as igrejas que quiserem colaborar, enfim, participar de alguma forma, se quiser, através de seus fiéis, enfim, né? Inclusive, você até frequenta numa igreja, né? Qual é a igreja que você frequenta? A igreja missionária do pastor Edson. Ô, pastor Edson, agora, meu amigo, agora que ela deu a letra aqui, nós vamos ver alguma forma aí também para ver se o pastor com a força que tem ali, né? A igreja, enfim, né? A visibilidade, junto com os fiéis, para poder ajudar também essa causa aí também, tá? Olha, foi por conta minha, viu? Ela não pediu nada, não. E a gente, então, portanto, encerra essa, encerra a matéria, porque essa história vai continuar por um bom tempo, até a gente conseguir aí o necessário para poder realizar essas doações, tá certo? É isso? É isso. História contada? Sim. Sonho, todo mundo está sabendo do seu sonho, ó, todo mundo, matão inteiro está sabendo do seu sonho agora, hein? Agora vai ficar o recado aí seu para você convidar essas pessoas aí para poder ajudar. Oi, pessoal, meu nome é Gustavo Ricardo Justino, eu tenho o sonho de realizar, que é ajudar o sonho das criancinhas de ter comida e brinquedo. E me ajude a fazer isso, porque minha mãe não tem dinheiro para fazer isso. É verdade, é isso aí. Não tem como ficar pagando tudo, né? É isso, gente. De coração, a gente espera que tudo dê certo. E nós contamos com a colaboração de todos aí. Para você que sempre quer praticar solidariedade, quer ajudar de alguma forma e não sabe, é uma oportunidade para você estar realizando aí essa doação, praticando a solidariedade. Sempre que a gente está fazendo matérias do tipo, a população sempre é muito solista, sempre temos muito sucesso aí nas arrecadações. Espero que dessa vez não seja diferente, que a gente possa ter um final feliz. E aí depois a gente volta com uma nova matéria, mostrando aí o que a gente conseguiu de arrecadação. Tá certo? Combinado? Fechou? Ok. Valeu. Dá tchau, pessoal. Dá tchau lá, mãe. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.